Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vamos acompanhar. Mapa do Nubis aqui, primeiro mapa dessa MD3. Vem a abertura aqui para dentro do Bombsite. Olha lá a BRN, consegue fazer a bate no azul. Vem a trocação rolando aqui na tela para vocês. Olha aqui, BRN quase encaixa o disparo. Heavy God ganha o domínio, mas BRN aparece. Elimina o Surreal, que vai sobrando só dois jogadores para o Land Point. É o Slade e o Heavy God. O que vocês vão fazer, meu querido? Heavy God elimina, mas o safe finaliza. Aqui o Might, ele vem fazendo aquela abertura no pixel, pegando o info. Elimina o safe, um bom abate aqui para a equipe do Land Point, porém o tempo está curto. E ele traz dois abates. Olha só que trabalho do Might, viu? Pega duas eliminações lá no A, mas a entrada vai ser completa para B. Tem um Insane chegando, mas eu me emberrei só em pedir o plant. Olha aqui, o azul traz o BRN. O Drop está aqui aguardando essa abertura do jogador. Insane é finalizado, assim como o Drop. 3 a 1 primeiro. Tem Smoke ali para se reposicionar. O Surreal faz essa abertura. Vem a entrada. O Surreal traz o BRN. É treinado para o safe. Eles têm informação acerca do Drop que já é abatido. Safe vai ter que segurar. Eliminado por Heavy. Aqui a defesa não encaixa no bom site da B. É tudo que eu estou falando. Pode anotar. Olha o BRN. Está aqui na abertura. Ele traz o Surreal azul da 3 de cima do jogador. É um 3v3. Ah. É, rapaz. Ela estava sentindo falta do Gal, mas em termos de Zika, a gente tem um beijinho aqui também, viu? Oh, não fica para trás, não. Nossa, mas era muito nosso. Calma, porque ainda tem jogo. Tem jogo. Olha aqui o Exit. Faz a punição no azul. O problema é, a gente não tem uma smoke ou uma molotov. Slendig que vem para a abertura, tem informação, acaba ficando ralfado. Tem que tomar cuidado com o Heavy que está ali para trabalhar nessa mira cruzada. E está aqui na abertura. Slendig acaba ficando com 6 e vem o Defuse. Foi, 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 foi. É ponto do BBR. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Aqui o BRN, joga ali na W, deixa aquele smoke para manter uma valorização. Drop aqui, se valoriza também. BRN traz o Real, elimina o Heavy logo na sequência. Meu amigo, só para a molotov, o Drop aparece, eliminando o Marimax. Vem, Edipoint. Vem. Vai tentar ganhar ali na proposta de manter os jogadores vivos. Mas olha o Mair, traz a finalização do BRN do nada, ele vem pelo meio. Vem o Surreal abatendo o Drop, elimina o Insane pelo Smoke. Aqui é o oitavo ponto para Endpoint. É valorizar aqui a equipe do MBR para o último round de gente vir armado. Aqui o Slend, olha o Safe, hein? Alô, Cameraman! Eu acho que teria que existir no manual do Cameraman o seguinte, sempre colocar a câmera no Safe. Porque ele sempre está eliminando alguém. Está lá o BRN, traz o Slend, Drop, finaliza o Mairi. Aqui, guys, é o 8x7. Vou falar para vocês, pela proposta de jogo da Endpoint, desse lado TR, não digo que o Mairi teve um lado CT ruim, tá? Eu vi muitos rounds aqui de muito mérito até da Endpoint. Mas pela proposta do TR da Endpoint, vai melhorar o KD, né? Está aqui, está querendo. Vem, Drop. Finaliza! 8x7, acaba essa primeira metade. Nossa, que interessante, né? 5v5, C4 plantada. Surreal. Traz o Drop, Exit elimina o azul. Ele trabalha no Strafe, vai tentando tirar a mira ali no Mairi Max. Na abertura, o BRN consegue trazer o Surreal. Slend traz dois jogadores, mas o Exit puniu ele. 2v2, Mairi Max está feita na abertura. Exit, o que é isso? Balaço para cima do Mairi Max. Sobra somente o Revgod. Único jogador sobreviver. 8x8, tudo igual. Nossa, meu filho. Que isso, que balaço. Dois abates para a conta dele. Que isso? Por que eu fui falar dele, peixinho, ao de passar? É. Aí complica, tá? É, filho. E detalhe, Pedro Executivo colocou ali, ó. 8x8 é comemoração. Já estou dançando salsa com o meu cachorro. Não dá aqui, ó. Pedro Executivo no chat do carro, viu? Eu vi. Eu vi. Ainda dá, né? Aqui a gente tem que acreditar. Oito a nove. Ninguém está com melastice. O azul pelo meio. Vem pegando informação pela ponte. Ele vem fazendo, inclusive, o avanço. Mairi Max elimina o Insane. Traz um 4v4. O problema é, o Insane está com... É, o Safe, na verdade, está com 1 de HP. Surreal finalizou o drop. Vem BRN aqui na tentativa, sofre uma Molotov. Isso domina, mas está tentando fazer uma abertura. Que, inclusive, garantir mais espaço por essa A. Na abertura, o Mairi Max finaliza. Temos agora só dois jogadores sobreviventes por parte do MBR. Aqui eu... Nossa, eu ia dizer até para guardar. Porque o Exit estava com a C4 avançando. Mairi Max vai tentando garantir alguma brecha na Smoke. Para ver se traz alguma finalização. Ele vem na abertura aqui pela escada. Querendo algum abate. Ele finalizado pelo Insane. Não clicou. Vem surreal eliminando Exit. Drop da 3 no RevGod. Estava ligeiro com o jogador. Vai sobrando agora somente Slend Surreal. Não tem nada para fazer. Não tem nada mais para pontuar. 14x10 é ponto nosso. Escuta a movimentação do Insane. Trabalha ali no strafe. Insane vem chegando. É punido, mas rola 3 de BRN. Consegue clicar. Vem surreal. O RevGod está marcando aqui a região do fundo. Drop está querendo fazer essa abertura. O Surreal garante a primeira atualização. Rola 3 de propósito do Exit. As trades funcionam muito bem para o equipe do MBR. Está aqui Exit eliminando o Surreal logo na sequência. Vai sobrando um 3v3. Slend está na WP. Arrisca ele é algum disparo. Guardou. Guardou? Não guardou não. Vem para cima. Eles vêm para cima. O Mair Max tem um posicionamento interessante. Elimina o Exit. Os dois jogadores do MBR estão separados. Vem o safe eliminando o Mair Max. 2v2. BRN é punido. É safe no clutch. Safe no clutch é o nome dele. Vem trazendo aqui o menino. Clique na C4. Ele traz o RevGod. Vem Slend na tentativa. Clicou. O safe não cai no seu bait Slend. O safe é adulto. Vem na abertura. Safe é o nome dele. Está aqui o jogador. Marcando essa entrada pela caverna. Olha, surreal. Elimina o Insane. Exit dá a trade. Meu amigo, 2v1. Sobre Slend porque o BRN leva a trade. Obrigado, câmera minha. Eu sempre preciso das eliminações. Amigo, você está... Inimigo do MBR. Amigo não, né? É inimigo. Estou querendo tombar nós. Beijinho. Não adianta. Olha aqui o safe, hein? Olha o safe. Olha o safe. Chama na finalização 15x14. Eu ia falar isso agora, viu? Está aqui. Tira a câmera dele. Está lá. Ele não bota a câmera no MBR. O Exit traz dois abates maravilhosos com essa abertura para o vamos site da A. E não tem como. Vem Slend. O jogador está aqui com a sua MP9 querendo fazer alguma finalização. O safe insano consegue trazer o Slend. Vem o Exit punindo o Marimax. Aqui cá, meus amigos. Aqui cá. Aqui. Acabou. É vitória do MBR. 16x14. 1x0 no M23, meus caros. Ah, drop aqui é seu, hein? Aqui é seu, drop. Aqui é sem conversa. Ele traz o Surreal. Se jogou. É falta. Vem na abertura que o drop acaba ficando bem ralfado. Tem que valorizar. É abatido no varado pelo Slend. Não tinha nem como ele sair dali, né? Mas fez a boa. Trouxe a primeira. Vem o Exit sendo punido em Sunny. Consegue trazer o azul. 3v3. Aqui eles têm um bomb site dominado. Vem agora a equipe do MBR para esse retake. Olha o Marimax, hein? Hum, alguém tem que maldar. Alguém tem que maldar. Vem aqui o BR. Ele punido por Marimax. O Insane dá trade. Traz o abate. O safe em cima do Slend. Alô, Revgod. Cadê você, meu querido? Ele puniu o safe. Ai, pra que eu fui chamar? Eu, Insane. Sendo insano. Tá na tentativa. É 1v1. O jogador já foi expotado. Ele clicou. Vai no bait. O Revgod tá aqui querendo pegar a info. Sabe o posicionamento do Insane. O Insane não tem kit. O Insane tem que ir pra cima. Tem que punir. Ele pune. É o Insane no clutch que garante. E aqui pela montanha. O jogador tenta fazer a abertura. Tem a visão aqui da equipe do MBR dessa passagem. Olha o safe. Traz o azul. Ele elimina o Revgod. Vai sobrar agora só o drop. MP9. O único jogador por aqui é o Pilar. E ele clica pra cima do Marimax. Pode vir. Chama no drop. Vem, Surreal. Vem querer crescer pra cima da gente. Acaba ficando cego. O jogador acaba recuando. Deixa o maguei pra tentar punir no drop. Correu. Ah, Surreal. O restante tava ali com algumas pistols. Né? Então encaixa muito bem ali. Principalmente o... Que isso, drop? Nossa. Três abates pra ele, tá? Levou dois e assim mesmo. Que isso. Pra não dar kill por inimigo, né? Revgod. Elimina o Exit. 3v2. Acaba caindo um dos v2 agora. Favorecendo muito bem aqui. Favorecendo não, né? Porque acabou ficando com o HP igual. Eu diria que favoreceu um pouquinho de point. Porque o safe estar é miado. Mas o Rev também tá. E ele vem pra abertura. Ele vai fazer o entry aqui no bombosagem da B. Deixa ele em uma smoke e trabalha numa HE. Vai fazendo a flashbang. Enquanto isso, o BRN vai garantindo espaço. Olha o BRN. Abertura do jogador. Traz o Slend. Sobra o Revgod com pouca vida. Ô, Revgod. Tem a C4. Será que traz o plant? Nossa, ele pode trabalhar num fake, viu? Trabalhar num fake aqui pra tentar garantir uma finalização em cima do BRN. Aqui o abate do jogo pra ele em cima do BRN. Porque o safe tá na W. Olha o safe. Safe maldoso. Ele sabe que o Revgod quer tentar em safe. Clique em cima do jogador. 4x3. O problema é o posicionamento do drop. É um posicionamento de malícia aqui que pode ter. E tá lá. Insane traz azul. Vai garantindo as finalizações. Mighty Max é o carrasco. Vem safe trazendo o jogador. Sobra só o Revgod novamente. BRN, você tem uma smoke. Smoke vai direto e toma o cover. Aqui é isso. E é isso. Vem, chama. Clica. Clica safe. Clicou. É isso aí. Vem colocar. Nossa, aí, merda. Aí ficou varado, tá? Aí, mérito. Puro mérito. Mas BRN. Pega a informação do jogador. Clicou e foi, hein? Clicou e foi. Vem o Rev. Para a tentativa de punição. No timing. Existe que trabalha aqui pela B. Os jogadores vão dando as molotovs, né? Azul traz o BRN. É um 5x3. Nossa, que durou. Lá na A. Porque a reversa não funcionou. A boca ainda é vestida, ainda dá pra ver. É, vem aí vestida. Existe se montar em vivo, Mighty Max. Quer fazer a abertura? Sofre ali uma HE. Tem spot de um jogador. Acaba as utilitárias por parte do MBR. A rotação é pro bambu sitear. Não tem por que o MBR guardar. Boa, Existe. Faz uma bela finalização. Corta ali o jogador que era o Lurker. Insane aqui. Pode pegar o abate. Insane finaliza o azul. É um 3v3. Vez, moço, pra tirar o Insane. Que elimina Slade e traz o Surreal, meus amigos. 2v1 é só o Ravigod. Chama, Insane. Chama que é seu. É do Exit. Vamos de round pistol por aqui. Joga só o grosso no Little Kiss. Que beleza. Vamos lá. Round pistol por aqui. O Surreal garante a primeira finalização em cima do BRN. Vê um Insane ali na tentativa de garantir o espaço pelo corredor. O Slane já tá ligado. Drop aqui na abertura. Finaliza o Ravigod. Mas rola 3d do azul. Eliminando o primeiro jogador. Traz o segundo. Treidado por Exit. 3v2. Olha Insane. Que balaço pra cima do Minimax. Tomar cuidado com o Slane, hein. Slane aqui tá na abertura. Insane. Tá na tentativa. Vem aqui. Slane quase traz o jogador. Nossa, ele sofre uma smoke. Olha ali. Valorizando. 2v2. O plant é nosso, hein. Vem aqui o plant pra gente. Tá aqui surreal. Arriscando o disparo. Vai sobrando só o surreal no clutch. Único jogador vivo. Ele traz o Insane. Ele contra o Exit. Exit de dual beretas na abertura. Nossa, surreal. Olha como ele vem na USP. Tá querendo. Tá afim de garantir o rod para a equipe. Brand point. Ele garante. Tem bastante espaço aqui para o MBR, hein. Olha aqui o avanço do drop. Tem que estar... Nossa, tem que estar ligado com o Zane. Aqui ele escuta o reload e finaliza o jogador. Vantagem é nossa. Sabre o posicionamento do Azul. Ele se mantém aqui posicionado na abertura. Aguardando algum tipo de jogada sendo feita. Insane elimina o surreal. Azul traz o drop. Safe eliminando. Ah, o Myrimax. Nossa, de novo. De novo ele traz um. E aí tem informação. Agora safe Insane. Ele traz o safe. Insane é quem sobra V2. Vem na tentativa. Insane é finalizado. 13x8. Tá aqui a Molotov. Dá dele. Olha a abertura rápida, hein. Olha Insane querendo garantir espaço. Passo azul consegue trazer o BRN. Consegue travar completamente a investida do MiBR. Olha a abertura. Insane é punido por Slant. Sofre uma HE. Erro. Disparo. Safe punindo o jogador. Traz um azul. Safe 3v3. Meus amigos. E aqui eu não vou falar que o 3v3 tá bom pra gente pra não zicar. HeavyGod marcando pelo meio. Aguardando a abertura dos jogadores do MiBR. Vai ser investida nele, hein. Tá aqui. Tá cravado. Drop tá fim de fazer a abertura. HeavyGod elimina o primeiro. Eliminado por safe. Garante o terceiro abate da conta. Mighty Max na abertura. Eliminas it. Agora é safe no clutch. Safe no clutch 2v1. Ele garante ele é C4. Vai marcando pelo Gabriel Smoke. O tempo tá muito curto. Mesmo que ele vá pra A ou pra B. Ele precisa de uma finalização. E vai sobrar pro surreal. Ele vem na tentativa. Tem que limpar o pixel. Ah, não limpou. Mais um plant interessante, hein. Ah, não. Achei que ele tinha ficado... Ah, o ali vai trabalhando no pixel. Aguardando algum disparo. Aguardando alguma chegada. Round lento, viu. Temos 20 segundos pra chegar. Olha, surreal. Tá ali bem posicionado. Já chamou o Marimax pra auxiliá-lo. Tem que trazer essa entrada. Agora aqui pro MiBR. Insane. Consegue mandar o jogador Marimax. Tendo fazer a finalização. É treinado por Exit. Cadê o plant? Alguém planta. C4, o BRN garante. Vai sobrando só o Slend. MiBR. Vamos lá. Vamos empurrando aqui, minha brasileira. 1x0 pra gente. Olha a BRN. Que balaço pros Lend. Alô, câmera bem. Inimigo das kills. Vem aqui BRN pra abertura pela rampa. Tem um azul que vai ter que segurar. Ele traz o safe. Nossa. E esse abate pode ter sido importante, viu. Ele sabe onde estava o Alper. Olha a azul. Já tá cravado aqui pelo corredor. Na tentativa. Tenta punir. Acaba não garantindo nenhum disparo. Drop vem garantindo espaço. Ali as execs de utilitários por parte do MiBR. Tirando o jogador de posicionamento. Tem smoke no drop. Pra impedir o Marimax. E fazer uma abertura. Vem o plant. Tá lá o drop. Nossa. Queimou. Mas aí traz o plant. Sai vivo, inclusive. Exit elimina o Revgod. Surreal consegue fazer abate no drop. O azul traz BRN. E aí é só o Exit V3. Com 12 de HP. Aí é difícil. 15x11. Pra trade, inclusive. O drop. Sobe aqui pelo cimento. Vai marcando, inclusive, o outro cimento. Olha o BRN. Traz o MiMax. Azul tá aqui posicionado. 3 em cima do jogador. 3v3. Azul aqui tá pro corte de abertura. Eliminado pro drop. Bela bate. 3v2. Aqui não podemos perder. Aqui não podemos perder. Se não é vitória dentro de ponte. E não podemos perder. Porque é um 3v2. Tá muito ralfado o safe e o drop, inclusive. Mas aí é trabalhar na valorização. Tirar a cara. Revgod traz o safe. Elimina o Exit. E aí o drop cai na sequência. Vitória da Endpoint. Dezesseis a onze no mapa deles. Vamos pra Mirage High. Um ano de BD3. Dá através do CT. O Slend é que vai escando disparos. O BRN é que pode surpreender, hein? Nossa, o MiMax vem pra cima. E olha, punido. O BRN garante o abate. Slend tá ali. Tem informação do jogador. Porém, o BRN tá muito ralfado. Vai garantindo ali o atraso dos jogadores pra investida. Olha aqui onde gestão. O Revgod acaba sendo avistado. Azul aqui garante a finalização no Insane. Mas o Defuse vem direto. O Defuse vem direto. E é bom, turma e BR. 1x0 garantimos o Pistol. Até o momento. Ai, só perdemos uma. Logo no início do round, aquele forçado da equipe da Endpoint. Você até ativa. E olha só. Olha o Insane. Traz o MiMax. Azul dá a trade em cima do BRN. Mas Exit. Do outro lado já leva o Revgod. Azul é punido pro Drop. Exit. Ele não viu. Ele não viu o Surreal. E o Surreal traz dois. Se ele não viu, ele pune. Insane. Abertura finalizada. O Surreal. O que é isso? Ali pela outra caixa. E o Drop aqui garantindo espaço. Ele está eliminado. por Slend. Nossa. BRN aqui é valorizar pra tirar o Plante. E é só tirar. Tira o Plante e BRN. Não, BRN tira o Plante. Ele tira dois jogadores e vai sobrando só Slend. Único jogador sobrevivente. Nossa, que não é pra ser. Meu amigo, pode trazer o Defuse aqui pro BBR. E aí, meus caros. Pode trazer o sexto ponto punido BRN. Olha o drop. Ele traz o Surreal, mas aí tem que se posicionar. Tem informação. Vai trabalhando no braço, mas o Slend puniu o jogador. Insane. Tá aqui bem colocado. O Revigold elimina o BRN. E aí, machuca. É, guys. Aqui o Exit traz. Ele treidado. Olha o Insane. É seis a dois. Endpoint consegue finalizar o round. Conseguiu se reposicionar, né? Depois daquela kill. Tá vendido, né? Sim. O Revigold traz duas eliminações certeiras pra trazer o round de volta. Mas o Safe já fala. Hoje não. Pega informações que o jogador sabe do posicionamento dele pela cabecinha. Vem planta em C4 por parte do azul. Retake agora por parte do BBR. Safe. Tá cravado no pixel aguardando alguma abertura. Vai esperando, inclusive, chegar ali o drop. Drop é quem pode punir, hein? Vem, drop. Chama o azul. RN. Tá por aqui. Olha o drop, hein? Pode fazer a abertura. Tem informação. Azul tenta trazer a finalização. Safe traz o jogador. Sobra aqui o Slend. É o único sobrevivente. A C4 tá pra ele. A gente tem uma smoking. Aqui é o escudo humano. Aqui o Safe tenta trabalhar. Slend por pouco não finaliza. O drop tenta fazer a abertura. Punido! E o Safe eliminado na sequência. 6x3 é ponto. Sobrar pra conta do Safe com a SM4. Pra impedir, pelo menos, o plant de C4. Vem a abertura dos jogadores. Ele tenta garantir, mas o Slend finaliza. Drop. R's com disparos na passagem. Tão beitando pro Insane. Drop traz o Slend, hein? E tá lá. Exit. Faz a punição no Heavy. Perdão. Olha aqui o Insane. Nossa, o Surreal plantou. Vai ter que sair. Vai ter que sair o Insane. Traz a punição do jogador. Sobra Marimax. 2v1. Insane clica. RN sofre aquela smoke. Não tem muito o que fazer. Exit impede o plant de C4 feito pelo Surreal. Vem aqui na abertura. Exit. O nome dele. Garante dois abates. É um 3v2, meus amigos. Que nos favorece. Na vantagem numérica é a C4 até dropada, viu? E aqui Marimax. O jogador vai pegar essa C4. Vem em busca de trazer o plant. E o Exit acabou não se reponicionando. BRN. Tá afim de trazer a punição. O jogador já tem a visão ali do Marimax, inclusive. Tá só no aguardo aqui de fazer alguma abertura. Ele encontra o Exit. Rola a trade. No timing pelo drop. Slend nem tem o que fazer devido a smoke dada pro drop por aqui. 2v1. Slend 21 de HP, meus amigos. Aqui nem tem como, viu? Aqui nem tem como. O drop já tá ligado. Tá ligeiro. Finaliza. Depois disso, valoriza. O Marimax tenta fazer uma troca, mas ele tava com a C4, né? Cai ali pelo CT com a C4. E por aqui, força tudo, né? Equipe do Dendiponte. Exit Insane. Já fazem duas eliminações. Insane tá ali cravado. Azul. Trouxe ali o BRN. 3v2. Azul é finalizado. Só tem o Slend na WP abatido. Mas muito obrigado aí, galera que está aí elogiando. A galera que tá curtindo. Tamo junto, tá? Galo não veio hoje, gás, por conta de um compromisso, tá? Tamo junto. Vem aqui Insane. Traz o Surreal. Drop dá um balaço em cima do Slend. É o 5v3. Rev God. Faz um abate aqui em cima do BRN. Pode rolar no plant de C4. Drop. Pega a informação. Valoriza. O Rev God traz um Insane ainda. Dois abates. É pra conta do jogador. Plant de C4 dado por Insane. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8, C4. Tá no chão. Safe aqui tá ligeiro. Ele tá ligado. Ele sabe que pode ter 12 caras por funcionamento. Tem na caixa Bolts. Ele pega a informação. Viu a movimentação agora do Mad Max. Ele finaliza o jogador. Sobra agora somente dois jogadores. É o Rev God azul. Contra três do BBR. Que acaba valorizando demais. Tira bastante a cara. Olha aqui o Rev God. Na abertura. O Safe tenta trazer a punição. E na abertura o Safe valorizando. Sai com pouca vida. O Rev God é o único sobrevivente, meus amigos. O Safe vai brincando. São dois abates já pra conta do jogador. O Rev God agora nem tem muito o que fazer, viu? É, meus amigos. 10x6. O ponto é do MIBR, Rai. Dos seis pistons, perdemos apenas um, viu? Pois é, né? Um aproveitamento muito bom. Desta defesa, né? De ponte que já perde o surreal, hein? A abertura pra B. O Mad Max deixa ele uma smoke pra se manter bem posicionado. Pode ir lá a abertura. O Drop tem informação acerca do posicionamento do jogador. O Mad Max acaba recuando. Vai sendo o pilar de rotação. O Drop consegue trazer o Slend. É treinado por azul. 4v3. Exit elimina o jogador na volta. O Mad Max tem que tomar cuidado com ele, tá? Como a Rai falou, né? Vai ter a transmissão aí da Imperial. Quem quiser acompanhar com o Nap amarelo, vai estar lá na Gaules TV. Voltou ali e falou, Exit é seu. E o Exit falou, é meu. E foi dele. Ali o Drop elimina o Slend. É um 5x3, hein? 5x3 tá bom pra gente. Azul. O jogador tá aqui pra tentativa de abertura. Nossa, o Azul que pode clicar. É finalizado por Exit. 5v2, meus amigos. Aqui é o Surreal ou nada. Vem a abertura do Exit. O jogador vai pra Jungle. Vai sobrar agora. Inclusive, por o Mad Max que é punido. Clutch 1v5. O Surreal elimina 1, elimina 2. Traz o terceiro. O que é isso? Sobra o Surreal v2. Os jogadores que estão separados. O Surreal traz o Drop. Único jogador aqui trazendo o Ex. Vem na jogada. Não tem tempo da rotação. Insane. Molotov é deixada. Surreal. É o nome dele. Vem tentando a tentativa de garantir o round. Insane se mantém. Não traz o plant. Não tem tempo. Surreal. É o nome dele. O que você fez aqui foi Surreal. Ele faz a eliminação. Tem um spray ali pra fazer a punição dos jogadores do L. Já dropa essa C4. Sai de perto dela. Fica aquela pulguinha. Deixa que ele monta um triplex na cabeça do Insane. Fica a pulguinha atrás da orelha. Que ele precisa de time pra recuperar essa C4. E o Surreal já faz a rotação pra esperar lá no bomba em site da B. Mérito total sim do Surreal na mira. No reposicionamento. Mas também era um 5v1. Mi BR do céu. Mas calma que tem jogo. É um 15x8. Beijinho. Calmou. Calmou. Vamos lá que agora tem como, hein? É um 5x3. Mighty Max na 12 aqui. Marcando a entrada do drop. O jogador tá posicionado. Tem informação. Tenta fazer a finalização. Eliminou o Exit. Mas é treinado pro Safe. 4x2. Vem agora a plant de Z4. Surreal. Vem se juntar agora com o Slend. Slend inclusive tem uma WP. Equipe do Mi BR agora faz esse plant. Valoriza. Safe tá marcando com a WP. Elejando o mercado. Guardando alguma abertura. Surreal. Fica com 12 de vida, hein? Sempre Japune. Agora é Slend, hein? Ah, Slend. Você faz o mesmo que o Surreal. Ih, já começou mal. É um 4v1, meus amigos. Olha o Slend. Único jogador vivo pra tentar. Finalizado. É um 4v1, meus amigos. Olha o Slend. Único jogador vivo pra tentar. Finalizado. Vitória do Mi BR 16x8. 2x1 no MD3. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho